A Novo Tempo eu conheço, já tenho uns 4 anos, mas eu não assistia com frequência, era uma vez ou outra, uma vez ao dia, procurando um programa interessante que chamasse minha atenção. Um certo sábado de manhã, meu filho se acordou cedo e estava querendo assistir desenho. Aí eu saí procurando e não tinha a faixa de 7 para 7 e meia, não tinha nenhum desenho em outros programas. Aí na Novo Tempo, eu parei na Novo Tempo e estava passando a Tia Cecel, aí chamou a atenção dele para assistir. Aí ele ficou assistindo, gostou do programa e passou a assistir com mais frequência, tanto de manhã como também a partir da tarde. Também passa no comecinho da noite, umas 5, 5 e meia, também passa o programa. Nesse momento também passou a Aninha, ele gostou bastante da Aninha. Aninha fazia o convite, venha também ser anjinho da esperança. Ele também cantava junto a musiquinha, ser feliz é fazer alguém feliz. E nisso foi chamando minha atenção, vendo ele gostar junto com o irmão, que ele também chamava o irmão para assistir junto. E numa certa manhã, ele assistindo também, ele pediu para ser anjinho. Mãe, eu também posso fazer parte, eu gostaria de fazer parte do anjinho. Ah, você pode, meu filho, você pode. Aí eu procurei saber na internet, fui pesquisar e escrevi ele no Anjinho da Esperança. E ele gosta bastante, fica muito feliz em poder. E aí ele diz, é mamãe, eu também estou fazendo alguém feliz. Eu também estou igual a Aninha, ajudando a outra pessoa. Fico muito feliz e orgulhosa, né? Porque desde pequeno, né? Que já está tendo esse amor pelo próximo, em querer ajudar, né? Fico super feliz. Uma das coisas que eles mais gostam, né? É quando chega a revistinha. Eles ficam ansiosos, aguardando a chegada. E quando chega, vai logo abrindo. Chega a mãe, lê para mim, vamos fazer atividade. Eles ficam muito contentes com a revistinha também, com as atividades. E aprendem mais, né? Sobre o amor de Jesus, sobre como respeitar o próximo. Eu espero que eles cresçam e permaneçam no amor de Cristo. E continue também ajudando sempre o próximo. Tanto pessoalmente, né? Os próximos que estão próximos e os próximos que estão longe também, né? Ser feliz é fazer outro alguém mais feliz. E assim vou viver para seguir. Na escola com os amigos, na escola estudar. Se Deus está comigo, eu posso confiar. Ser feliz é aprender outro alguém mais feliz. E assim vou viver para seguir. E assim vou viver para seguir. E aí E aí E aí Obrigado.